Olá aluno, bem-vindo à disciplina de comportamento e ética empresarial, neste terceiro período do curso técnico em administração. Sou a professora Elisabeth Corsetti, formada em administração, com especialização em gestão de pessoas e mestrado em administração. Estarei com você nesse bimestre. Nesta disciplina, você conhecerá as principais teorias do comportamento humano, as teorias de relações humanas na sociedade, a questão da ética com relação à moral e valores nas organizações. Também terá a oportunidade de conhecer as principais teorias da motivação, da liderança e trabalho em equipe. Estudaremos também o código de ética da profissão, assim como a ética no uso das tecnologias da informação e comunicação. Com relação à bibliografia, a disciplina foi montada tomando como base os autores Hobbins, Griffin e Morehead e Mintzberg. Vale a pena ressaltar a importância do cumprimento dos prazos e do contato com os tutores para sanarem quaisquer dúvidas que surgirem durante a disciplina. Estude, dedique-se, pois o reconhecimento será uma simples consequência desse esforço. Um grande abraço a você!